Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Ubirajara Rodrigues. Professor Ubirajara, seja bem-vindo. Muito obrigado. O professor Ubirajara Rodrigues, ele é formado em História pela Unesp de Franca. Depois ele seguiu no mestrado de doutoramento aqui na nossa Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, na área justamente de estudos culturais, estudos das artes visuais e especificamente no tema da nossa conversa de hoje, que são os livros, a história dos livros. E depois ele também seguiu fazendo o pós-doutoramento em Paris. Então, tem uma larga experiência, trabalha aqui na nossa biblioteca da Faculdade de Educação. E, portanto, é uma pessoa que é, digamos assim, um profundo, não só conhecedor, como amante, eu diria, do tema do livro. Então, eu começaria a respeito da história do livro perguntando ao professor, nós conhecemos o livro, esse livro em papel, que todos temos uma ideia e agora mais modernamente até em forma eletrônica. Mas, fale um pouco, como é que surgiu isso? Como é que, o livro passou por que formas antes de chegar a isso? Na verdade, a história do livro é um tema muito amplo e o livro, nesse formato que nós conhecemos hoje, que é exatamente o formato do códice, original do códex, códice é o plural de códex, apareceu aproximadamente no século I, depois de Cristo. E, antes dele, os livros que eram usados eram em rolos, volume e rótulos. O volume é o livro que se abre na horizontal, uma explicação simples. E o rótulos é aberto na vertical. E a leitura é feita dessa forma. Num dado momento, perceberam que esse livro, que desde então é usado, o livro manuscrito, depois o livro impresso, é um livro que tem um rendimento para o estudo e mesmo para a economia muito maior. Você consegue usar as duas páginas, a frente o verso, enquanto que os rolos eram usados só uma face do suporte. E é importante falar sobre o suporte, porque foram vários suportes utilizados. No começo, o papiro, depois o pergaminho e até que apareceu o papel, que chegou no ocidente pelas mãos dos árabes, que o conheceram numa determinada batalha que houve em Talas, o que hoje é o Cazaquistão, que conheceram algumas pessoas que sabiam fazer o papel como nós conhecemos. Ou não como nós conhecemos, que hoje é um papel mais industrializado, mas esse papel até que chegar ao que nós conhecemos hoje. O Códice, como eu disse, no século I ele começou, mas nos primeiros séculos, até o século V, VI aproximadamente, ele foi, os suportes foram, apesar da chegada da utilização do pergaminho, que tem uma resistência bem maior, continuou-se a fazer, usar o suporte do papiro e até que chegasse o papel, aparecesse o papel. Agora, esses livros, então, o Códice, que eu acho que é uma coisa importante, porque o papiro, esses rolos anteriores, eles tinham uma série de problemas, porque, por exemplo, principalmente na consulta. Isso, exatamente. A consulta, porque você queria consultar algumas páginas anteriores, era um trabalhão. Exatamente, é muito mais complicado a abertura do livro para localizar um determinado ponto desse livro. Então, o livro, como nós conhecemos, é uma invenção extraordinária, assim, tecnologicamente, pensando, talvez... Apesar de ser simples, mas de uma coisa simples. Simples, uma coisa simples e radicalmente, uma mudança radical. É importante, eu acho que é importante falar nessa questão da história do livro, que o estudo desses livros manuscritos, do Códice, hoje existe uma disciplina, um campo de estudo chamado Codicologia, que, assim, que no Brasil ainda não é muito difundido, né? E a literatura que nós temos sobre esse assunto, geralmente, é literatura em francês, em inglês, em alemão, em italiano bastante, em espanhol. São muitos textos sobre esse trabalho e, na verdade, no Brasil não há, assim, uma difusão tão grande porque essas fontes, os livros, os códices, você vai encontrá-los nas bibliotecas, grandes bibliotecas europeias, né? Que têm essas coleções. Então, assim, para nós, vermos esse livro fisicamente, tocá-lo... Não é fácil. Não é fácil. Agora, uma questão, que o professor é um grande estudioso de um aspecto desses códices, desses livros, que é o fato de que, justamente, a expressão das imagens, dos desenhos que foram feitos. Porque, naturalmente, nos rolos antigos, isso não era tão comum, em termos desenhos. E, depois, posteriormente, é lógico, aí já, esse livro moderno que nós conhecemos, ele tem uma outra coisa, que são as ilustrações impressas, não é? Quer dizer, ou desenhos, mas impressos. Mas existe essa riqueza das imagens. Então, gostaria que eu falasse um pouco sobre isso. Essa questão da cultura visual nos livros, naqueles livros dos primeiros séculos, da era moderna, vamos chamar assim, você começa a estudar, você percebe uma série de imagens, sejam de representações ou não, de imagens geográficas, geométricas, perdão, por exemplo, nos livros árabes, que são marcas, imagens geométricas, imagens, os arabescos, que são coisas que são marcas de uma identidade cultural. É, porque eles não podiam fazer a figuração humana, ou pelo menos... É, na verdade, esse assunto também existe, há discussões a respeito dessa... Porque os persas estão chegando. Pois é, exatamente. Os persas, que são muçulmanos também, têm uma obra riquíssima da literatura persa, que é vasta e riquíssima, e eu posso citar uma obra que é marcante da cultura persa, que é o Xanamé, que é o Livro dos Reis, que é um livro que foi colocado, vamos chamar assim, colocado no papel no século X, por uma demanda de um rei, que pediu a um poeta extremamente conhecido da persa, que é o Firdose, que ele começasse a colocar aquela história, que era uma história contada oralmente, desde os primeiros reis persas, de toda a história da persa, que era contada nas escolas, na cultura oral, e que ele pediu para esse poeta, que é uma pessoa extremamente culta, que colocasse isso em versos num livro. E aí surgiu o Xanamé, que é um livro enorme, que, por exemplo, tem traduções incompletas em francês, mais de uma tradução, mas uma tradução completa eu não conheço. Provavelmente tem traduções em inglês, mas assim, em português não tem a tradução, mas é uma obra que você, ao ler os fragmentos, você vai conhecendo a história de uma forma literária, é claro, mas é uma fonte riquíssima de cultura sobre essas passagens da história persa. E aí a questão visual, como você disse, você vê, quebra essa coisa que nós temos, essa visão que nós temos ocidental de que não poderia ter uma representação. Há representações humanas, só que a estética do livro é completamente diferente da nossa estética, da nossa perspectiva, aquela perspectiva renascentista, que é a nossa, por exemplo, a perspectiva das fotografias. Que até, acho que os bebês já aprendem cedinho sobre, aprendem perspectiva, né? Mas esses detalhes. Então, a questão da imagem no livro, eu diria que são dois aspectos. A imagem do formato do livro, a disposição do texto na página, os espaços das marginálias, o formato vertical, horizontal do livro, que em determinados momentos você consegue identificar a origem. A caligrafia é uma coisa extraordinária, por exemplo, na cultura árabe, persa. Também na ocidental, nos textos latinos, a gente sabe que existem estudos bem avançados das caligrafias. E a codicologia, dentro disso tudo, eu diria que, eu faria uma definição assim, definições são coisas que fecham, mas eu diria que a codicologia, dentro desse aspecto, dos aspectos visuais, da cultura visual, ela usa esse recurso da cultura visual para a identificação de aspectos históricos, aspectos literários, que é uma fonte muito rica para o estudo do historiador, para o estudo do linguista, uma série de áreas de humanas que... Uma coisa que também o professor mencionou a respeito das marginálias, quer dizer, são anotações nas margens, daí o nome, é porque nós estamos acostumados com nota de pé de página, nota ao final, mas existiu na história do livro outros tipos de anotação. Sim, glosas. E glosas, então, esse tipo de representação visual antiga é de difícil reprodução quando se faz modernamente uma edição. Como é que se faz isso, professor? Quer dizer, como é que nós passamos de um livro que tem anotações que fisicamente estavam espalhadas na página para um livro moderno que não se faz isso? É, na verdade, é interessante a questão da glosa também, assim, eu vou pegar um gancho do que você falou por conta dos livros hebraicos, dos incunábulos, que é uma outra questão, os incunábulos são livros produzidos desde a invenção da imprensa até 1500. Esses livros tinham, dentro desses aspectos visuais que eu estou falando, tinham uma tendência, uma persistência das imagens que apareciam nos livros manuscritos. Eles tentavam o máximo reproduzir. E aí, no caso, por exemplo, eu falei de marginália, mas a questão das glosas, você pega um livro hebraico em que existe um determinado texto que é inserido no centro da página e todo o entorno do livro é um comentário sobre aquele texto. Geralmente, textos muito comumente, textos bíblicos, textos da Torá. E mais especificamente em relação à sua pergunta de transformar isso, trazer isso para o texto, para o livro comercial que a gente usa hoje, um livro industrializado, um livro impresso, isso passa pela pessoa do editor. O editor é fundamental, que é a pessoa que vai fazer, o editor que vai ter um corpo editorial dentro de uma casa editora, por exemplo, que vai definir o que deve ou não entrar dentro de um texto, dentro do texto definitivo. Então, só para dar um exemplo, o estabelecimento do Corão, ele passou por uma atividade editorial. Quer dizer, esse é um termo contemporâneo, atividade editorial, mas ele passou por estabelecimento de um texto definitivo. Exatamente. Lá no... indo lá para os Incunábulos, um determinado editor que eu estudei no mestrado, o editor Aldo Manuzio, de Veneza, que tinha uma casa editora que foi extremamente marcante pela questão visual dos livros que ele apresentou naquele momento e pelo tipo de texto que ele imprimia. Então, ele foi um editor que criou, ele é considerado o criador do conselho editorial. No conselho editorial da casa editora dele, tinha o Erasmo de Roterdã, que dava opiniões, não era pouca coisa. Então, essas pessoas ajudavam a determinar que tipo de livro que seria impresso por aquela casa editora. E no caso específico do Aldo Manuzio, ele foi notável por ter imprimido muitos livros, produzido muitos livros da cultura grega. Que naquele momento, no final do século XV, havia muitos gregos que estavam fugindo de Constantinopla por conta da questão dos turcos, que estavam indo para Veneza, foram acolhidos e aquela cultura toda deles foi explorada positivamente pelo Aldo Manuzio e por outros editores. Mas o Aldo Manuzio foi muito marcante nesse aspecto. Então, assim, a questão visual dos livros, esse livro que nós vemos, que é tão simples, mas é tão bom por ser tão simples, que lá no século I, alguém percebeu que se juntasse as páginas, as folhas e costurasse, seria mais fácil de segurar o livro, ler, colocar sobre um átrio e consultar. É, agora, alguns autores falam também que isso é uma mudança da cultura oral para a escrita, né? Porque nos séculos anteriores, ainda é muita oralidade muito forte, as pessoas guardavam na cabeça as obras inteiras. Na medida que você não guarda mais, você é obrigado a ter mais fácil consulta. Sim, e nesse aspecto é interessante que tem um autor, que agora eu não vou me lembrar exatamente o nome, e ele faz até um chiste, né? Uma brincadeira sobre isso, que a partir do momento que o livro foi inventado, a memória acabou. Pela facilidade que se passou a ter. Então, você não precisa ter aquela memória descomunal dos textos para recitá-los. Isso. Você pode consultar um livro para um estudo, para uma aula. Agora, isso pode ser também uma coisa para não nos preocuparmos tanto com... Todo mundo fala da internet, que também por um toque você tem informação, mas também no passado sofremos isso e não foi uma coisa ruim, né? Não, não, o livro não vai acabar. Nos liberou. Muito obrigado, Birajara, por ter participado do programa, tenho certeza que o nosso público ficou muito mais bem informado e eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no canal YouTube da RTV Unicamp, assim como no site da RTV Unicamp na internet. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Diálogos Sem Fronteiras